Olá, o repórter NBR está de volta com as principais informações do governo federal. Estreitar as relações com o Japão e atrair investimentos para o Brasil, essa é a intenção do presidente Michel Temer em viagem ao país asiático. O enviado especial a Tóquio, o João Pedro Neto, traz as informações sobre os compromissos do presidente no Japão. Na visita oficial ao Japão, o presidente Michel Temer vai ser recebido aqui no Palácio Imperial pelo imperador Akihito, que simboliza o Estado e a união das pessoas no país asiático. Ao longo da viagem, o presidente também vai ter uma reunião de trabalho com o primeiro ministro japonês Shinzo Abe. A visita dá seguimento ao recente encontro bilateral entre os dois líderes à margem da cúpula do G20 na China no último mês de setembro. Também está prevista a participação do presidente Michel Temer em um encontro com empresários e investidores japoneses aqui em Tóquio. Brasil e Japão têm fortes vínculos humanos e ligações importantes do ponto de vista diplomático. Os dois países mantêm uma parceria estratégica a nível global. Integram o chamado G4 ao lado da Índia e da Alemanha em defesa da reforma e ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas e cooperam em várias áreas. Também participam de projetos conjuntos em países da América Latina e da África. O Brasil já exporta para o Japão soja, milho, algodão e aves, mas quer ampliar a presença de produtos brasileiros no mercado japonês. É o que explica o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, que está na comitiva do presidente Michel Temer lá em Tóquio. Nós queremos participar de um mercado mais sofisticado, mercado de frutas, por exemplo, processadas ou não, e que nós estamos então abrindo esse mercado. Queremos participar, por exemplo, do mercado de carne e natura, que ainda não participamos, um mercado maduro, importante, grande e que o Brasil precisa participar. Então, estamos em negociações. Essas negociações não são tarifárias, são negociações de problemas sanitários ou fitos sanitários, de reconhecimento dos dois sistemas, do japonês com o do brasileiro. E uma vez resolvido isso, eu penso que ainda esse ano de 2016 e até meados de 2017, o Brasil já tem condições não só de aumentar a sua parte de exportação da parte de frutas, mas também de carne e natura, principalmente de bovinos. Nós já dominamos esse mercado com carnes de aves, temos quase 70% do mercado. Então, é um mercado importante e que, além de crescer, nós queremos manter aquilo que já conquistamos até esse momento. Desde o ano passado, imigrantes venezuelanos têm ido a Roraima em busca de melhores condições de vida. Para verificar o fluxo dessas imigrações, o governo federal vai mandar uma comissão para o Estado na semana que vem. Nós já montamos uma comissão que vai ficar dia 24, 25 e 26, então, se preparando com todos os dados, a partir de agora nós vamos levantar todos os dados migratóis de condições de saúde, as condições das pessoas que vêm migrando para o Brasil, a ida e vinda. E dia 24, 25 e 26, Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, por parte do Ministério da Justiça, Polícia Federal, Rodoviária Federal, nosso Departamento de Imigrações, também o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa, para que, com todos esses dados que nos foram passados, todos os dados numéricos, nós possamos aí sim ter uma avaliação do local e, a partir disso, desenvolver o que for necessário. Dois mil militares do Corpo de Fuzileiros Navais concluíram, esta semana, uma das maiores atividades da Marinha do Brasil, a Operação Formosa. Os militares fizeram manobras com aviões, helicópteros e viaturas, como carros anfíbios e blindados. Foram usados ainda armamentos com munição real e foguetes de diferentes calibres. Todo ano, a Marinha do Brasil realiza a Operação Formosa no Centro de Instruções de Formosa, a 100 quilômetros de Brasília, e faz parte da Estratégia Nacional de Defesa. E foi prorrogado o prazo do último simulado do online do Enem. Vamos saber os detalhes com a repórter Thaísa Dias. Oi, Thaísa, bom dia! Bom dia, Leandro. O último simulado do Enem vai poder ser feito até o dia 23 de outubro. O prazo inicial era até o último domingo, mas quem ainda não fez a simulação ganhou mais esta semana para fazer. O teste está dividido em duas provas e a recomendação do Ministério da Educação é que ele seja feito em dois dias, assim como ocorre no Enem. No primeiro, são 90 questões divididas igualmente entre ciências humanas e ciências da natureza. No segundo dia, outras 90 questões, desta vez de matemática e linguagens. Depois do simulado, o estudante pode conferir o ranking geral e comparar o desempenho pessoal com o dos outros estudantes que buscam uma vaga na mesma universidade ou no mesmo curso. As provas do Enem estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro. Esse último simulado está disponível na plataforma Hora do Enem e é importante lembrar que ele deve ser iniciado até as 7h59 da noite do próximo domingo. O endereço da plataforma, que também conta com conteúdos de estudo disponíveis para o exame, é o horadoenem.mec.gov.br. É com você, Leandro. Obrigado, Thaísa, pelas suas informações. E olha, o Brasil comemora hoje o Dia Mundial da Alimentação. Um evento em Brasília celebra a data. Quem traz as informações para a gente ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabi, bom dia. Bom dia, Leandro. Olha, mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados no mundo todo, segundo a Organização das Nações Unidas de Alimentação e Agricultura, a FAO. Esse desperdício, ele gera consequências negativas, tanto para o orçamento familiar, quanto para a segurança alimentar e até consequências negativas no clima, para mudar esse quadro e reduzir o desperdício de alimentos, hoje, no dia que se comemora o Dia Mundial de Alimentação, a FAO, a Embrapa e a WWF estão lançando uma campanha aqui em Brasília, na sede do IMET. Eles estão lançando a campanha hashtag Sem Desperdícios. O objetivo é conscientizar os brasileiros, mostrar como é negativo esse desperdício de alimentos. A campanha, ela conta com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. O ministro Osmar Terra, ele discussou agora há pouco no auditório aqui ao lado, onde está acontecendo o evento. E ele destacou a importância da agricultura familiar para a produção sustentável de alimentos e citou o programa Bolsa Família como uma das iniciativas do governo que ajudou o Brasil a sair do mapa da fome e da FAO. Reduzir o desperdício de alimentos pela metade até 2030 é um dos objetivos aprovados pelas Nações Unidas em 2015. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Gabi, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou a meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.